O milagre aconteceu, tudo faz estremecer Sua vida, sua história, nunca mais será adesua Quem te viu antes daqui, não vai te reconhecer Pois a mão que te levanta agora, é a mão de Jesus Tome-me Eu tinha muitas dores no corpo, meus joelhos, os dois doíam tanto Que quando eu ia para o trabalho, eu não conseguia nem descer do ônibus, nem subir Tinha que ser alguém me segurando, apoiando Depois que eu terminei, que eu comecei a trezena, já foi melhorando E agora hoje eu estou praticamente curada E há quanto tempo você sofreu com essas dores no corpo, nas pernas? Praticamente uns dois anos Uns dois anos eu vim lutando, indo aos médicos, entendeu? Tomando medicamento, mas nada resolvia Os médicos diziam que não tinha nada? Não, eles falavam comigo, toma esse medicamento, a senhora vai melhorar, vamos fazer isso, fazer aquilo E sempre eu fazendo, mas eu não via melhora E a espiritualista, ela chegou a revelar a causa do problema para a senhora, o que era? Isso, ela falou que era muito inveja no meu serviço, tudo, entendeu? Vizinhos E aí depois que ela me orientou, fiz o que ela fez, fui em Manaim E assim que eu voltei de Manaim, graças a Deus que eu dei o mergulho Os três mergulhos, já melhorou Valeu a pena então vir ao santuário, sacrificar, obedecer a palavra da espiritualista E ver Deus agindo dessa maneira tão grandiosa na vida da senhora, né? Sem dúvida, sem dúvida E lá em Manaim, uma coisa maravilhosa, uma coisa que eu tinha um sonho de abraçar o apóstolo Adelino Nossa, foi tremendo, foi maravilhoso Fiquei encantada E as pessoas se impressionam, né? O missionário Adelino de Carvalho é tão humilde E às vezes as pessoas não tem como em um santuário hoje Ele estar num lugar devido a multidão que vai até de encontro Então ele evita e as pessoas encontram ele no Monte Manaim E se surpreendem com a humildade, ele abraçando a todos Dando atenção a todos Quem esteve lá no último retiro pôde presenciar O tanto de tempo que ele ficou virando a madrugada Atendendo as pessoas, isso é muito impressionante O que você tem pra dizer pras pessoas que estão te assistindo Que não conhecem o santuário? Eu convido as pessoas que venham rapidamente Venham procurar a bênção de Deus Que vão encontrar aqui no santuário Eu estou trazendo minha família Fiz pela minha mãe um sacrifício Agora eu estou trazendo a minha filha Pra realizar o sacrifício na vida dela E ela vai conseguir E eu falo com todo mundo Não percam tempo Venham rápido para o reino Porque vão conseguir a bênção É isso aí, mais um depoimento de fé dos santuários O milagre aconteceu Tudo faz estremecer Sua vida, sua história Nunca mais será a mesma Quem te viu antes daqui Não vai te reconhecer Pois a mão que te levanta agora É a mão de Jesus